Fala pessoal, tudo jóia? Estamos de volta aí com mais um vídeo do jogo Fishing Planet, mais uma dica para os iniciantes do jogo. Dessa vez estou no mapa aqui em Pesqueiro, em Lesnivila, na República Tcheca, para a gente capturar alguns peixes bons aí de XP, que é o peixe Tenka, dá um XP bom aqui nesse mapa. Também temos como objetivo o peixe Carpa, que é a Carpa Jovem, a Carpa de Prata e por fim a Carpa Espelho. Vamos tentar fazer a captura. A Carpa aqui pessoal, se não conseguir bater no horário de dia, digamos assim, podemos capturar a noite. Vou mostrar isso aí para vocês, beleza? Bom, antes de iniciar, vou mostrar aqui meu inventário para vocês, um conjunto de vara feeder, tudo de iniciante aí pessoal, vou apresentar aqui, no caso é a vara Cric Pro 240, a resistência da linha dessa vara é de 1 kg a 3 kg, junto com o Molinete Empyrecast 2000, com a força massa de fricção de 1.6 kg, né? Bem fraquinho, junto com essa linha de multifilamento de 1.8 kg de resistência, também fraco, né? Temos aqui, né, o sexto feeder de 15 gramas, também aí junto com o Monolider de 1.8 kg de resistência. Aqui dá para fazer o ajuste aí do Lider, né? Eu vou deixar no padrão aqui, que é 2 metros, né? Estou utilizando o anzol número 2. Ah, só um detalhe aqui do Lider, né? Que é a mesma resistência aqui da linha, tá pessoal? Só para ficar aí bem equilibrado, tá? Então aqui o anzol, né? E também aí as iscas, né? Vermes californiano, podemos também utilizar aí, tá? Põe mel e outras iscas aí de iniciante, né? Que é tudo vendido na loja do mapa. Ó, vara feeder pessoal, para apresentar é essa daqui, tá? De nível 3. Já o Molinete é esse daqui, ó, de nível 4, tá? E temos aqui também a linha, a linha, a gente avança aqui, tá? Isso aqui do nível 5, tá? Então, tudo comprado aqui também, dá para vocês aí comprar, claro, na loja do Globo, mas só estou mostrando. E o Monolider também aqui, com uma moedinha, né? Gasta a moedinha aí, compra esse Monolider para poder usar, né? Para ter mais resistência aí, para poder puxar o peixe, beleza? Então, bora lá para a pescaria, vou apresentar para vocês aqui os spots desses peixes, né? Para você que quer vir aqui em Enles de Vila, tentar capturar esses peixes, tá? Então, estou iniciando aqui, ó, viro para a esquerda, tá? Tem umas boias ali na frente, com a marcação, né? Então, estou utilizando aqui, ó, vermes californiano, né? Vamos fazer aqui um arremesso. Antes disso, pessoal, só mostrar aqui um detalhe. Quem tiver suporte de vara, compra do nível 6, é liberado, tá? Também é muito bom que você pode deixar duas varas, né? Armar uma aqui e utilizar outra aí para poder fazer arremesso em outro local, né? Então, consegue a captura aí de mais peixes, beleza? Bom, então, o horário de dia, vou avançar aqui para o horário do pico, né? Sempre nas atividades altas aí, dessas ondas maiores, né? Vou colocar aqui no início, 8 horas, no caso, nesse clima que eu estou pescando, né? Fazer o arremesso aqui nessa boia, dá aí mais ou menos, ó, 22 metros. E vamos aguardar aqui a batida do peixe, que seria a tenca. Opa, bateu já o primeiro aqui, ó. Vamos ver qual que é o peixão que veio aí, ó. Então, pessoal, para quem é iniciante, se vocês observarem ali embaixo, né? Do lado direito, é onde mostra ali, né? O drag do molinete, né? Ou da carretilha, se você estiver pescando também. Então, eu estou com a fricção toda fechada aqui do molinete, tá? E, bom, vou trazer o peixe aqui, eu já explico já. Então, vamos ver quem saiu aí, vamos ver. Opa, tá aí, ó. É o peixe tenca, né? É um peixe bonito, né, pessoal? Bom, é um peixe aí, né? Que dá um bom dinheiro também, um bom XP, né? Bom, eu estou com a conta premium, mas se você tivesse uma conta comum, tá? Ficaria aí. Vou deixar na tela para você ter uma noção quanto seria de dinheiro e de XP também, tá bom? Só para te dar uma ideia. Então, vou levar aqui. Falando aqui sobre a força aí da fricção, ó. Vou deixar aqui aberto, agora eu vou fechar ali, ó. Tá vendo? Pode utilizar dessa maneira aí com ele fechado, que não estoura a linha, tá? Então, vamos mudar aqui a isca, colocando agora aqui pão e mel para a gente tentar aí as carpas, né? De dia, vamos ver se bate aí. É mais fácil bater aí das carpas a carpa prata e a carpa espelho de dia, tá? Então, bora lá. Vamos aguardar aí a batida do peixe, tá? Boa, bateu mais um peixão aí, ó. É igual eu falei, ó. Tá fechado ali, né? O molinete, a fricção, os drags todos fechados, né? Então, não corre risco de estourar, né? Porque é a linha mais forte do que o molinete, tá? Então, outra dica aí, né? Sobre o molinete fechado, como é que trabalhar, vou deixar o card aí em cima para poder ajudar os amigos, tá bom? Que está iniciando o jogo e poder entender. É só pesquisar no canal também, pessoal. As dúvidas que você tem aí, que tem a maioria das dicas aí também para os iniciantes, tá? Bom, eu talvez faça um corte aqui desse vídeo, né? Para não ficar tão grande aí na captura dos peixes, já que vai demorar um pouquinho por conta do equipamento, porque a resistência é bem baixa, né? Mas só para mostrar para vocês a captura aí no final, né? Para a gente ter uma noção aí dos peixes que a gente bateu, né? E bora lá. Bom, está vindo aí uma capa espelho, ó. Está aí a capa espelho jovem, né? Também é uma capa que dá um dinheiro bom e um XP, né? Vou deixar na tela aí para vocês verem também a diferença aí do dinheiro e do XP, né? Está tudo aí, só para ter uma ideia na conta comum, tá? A minha conta premium. Vamos levar aqui, então, essa capa aí, né? E a gente continua aí para capturar agora a capa prata e a capa, né? Só mostrar aqui, pessoal, os spots que eu estou jogando. Essa aqui é do Tenka, né? Que a gente fez aí o primeiro arremesso, tá? Aqui é da capa de prata, de troféu, que é recomendado de troféu à noite, pega também, tá? E a Tenka também aí pega à noite, tá? Temos aqui, é, brema prateada, né? Só mostrar mais ou menos aqui os spots aí para vocês, ó. Tenka também aí de dia, né? Aqui é o Pardelhas dos Alpes, né? O peixinho pequeno. Aqui também Pardelha. Aqui é a capa jovem aí, de dia de manhã, né? Aqui é a capa espelho jovem. Dá um zoom aqui legal nessas boias, ó. Capa de prata de troféu. A capa jovem, né? E também temos aqui a Tenka. Então, aqui também bate tudo aí na conceitação dessas boias. Aqui é a capa de prata, né? É, tem aqui também o Lúcio aí na Esca Artificial. E aqui é o Peixe Monstro aí e também outro Lúcio aí, né? Beleza. Então, a gente vai pra cá agora nesse spot, tá? Vou alterar aqui, né? O local. A gente vem pra cá. A gente vai virar aqui à esquerda, né? E vai parar aqui, né? Nesse tablado aqui, né? Nesse local. Vamos tentar de dia ainda. Se não der, vamos tentar à noite aqui, tá, pessoal? Então, vou fazer aqui o arremesso. O arremesso aqui onde eu tô. Dá mais ou menos aí uns... 23, 24 metros, tá? E é isso aí. Então, vamos tentar a batida do peixe aqui nesse local. Igual eu falei, se a gente não conseguir de dia pra capturar a carpa, né? A gente muda o horário pra noite, tá? Que a carpa com esse tipo de isca aí tá sendo um pouco mais difícil de capturar ela de dia, dependendo do clima, beleza? Então, bora lá. Vamos aguardar aí. Opa, mais um peixe vindo aí, ó. É a carpa espelho. Tá aí mais uma carpa espelho jovem, né? Quase também é o mesmo XP dinheiro da outra, né? Se você quiser, tá? Pode alterar ali um anzol também pro número 1, tá? Se quiser bater maior ainda, mas tá bom, né? Vou alterar aqui, pessoal. De spot, ó. Vamos pra esse local. Vamos fazer uma arremessa aqui, mais ou menos uns 25 metros aí, por aí, né? Pra gente capturar aqui também as carpas, tá? Que também bate. Vou tentar aqui um pouquinho, tá? Aqui, ó. Até mais ou menos umas 9h40. Se não der, eu pulo aí pra noite, mudo o horário, né? Bora lá, então. Bom, pessoal, tentei lá, não consegui, né? Então, eu já mudei aqui, né, pessoal? De novo pra esse spot aqui. Só pra dar uma ideia pra vocês que lá também consegue bater, tá? Igual eu falei, arma o suporte de varas lá e fica lá. Vou tentar aqui novamente aí, mas vou mudar o horário agora pra noite aí, ó. Comecinho da noite, né? Vamos começar nessa atividade aqui mesmo, da noite. Vamos fazer o arremesso aqui. E vamos tentar aí a captura da carpa, né? Então, bora lá, vamos aguardar aqui a batida aí da carpa. Pegamos aí, ó. Vamos ver qual peixe que é, né? Vale lembrar que é sempre bom utilizar aí o anzol sem farpa, né? Que dá mais XP. Opa, olha só quem tá vindo aí. Tá aí a carpa jovem. Então, tá aí, pessoal. Capturada aí a carpa jovem, né? Tá aí o XP dela, né? O dinheiro também. Vou deixar na tela aí também, né? Como seria na conta comum, tá? Pra dar uma ajuda. E é isso aí. Mudamos o horário ali, né, pessoal? Por horário ali das duas, né? Da manhã. É, vou tentar aqui, ó. Agora aí, o... A carpa de prata pra gente finalizar o vídeo aí, né? Mostrando aí esses peixes. Vamos voltar aqui pra aquele outro spot, né? E vou tentar ali agora, tá? É... Bora lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Vale lembrar também que pode bater também a carpa, né? A carpa espelho. Outros peixes também bate aqui, né? Isso que é bom. A noite aí é a melhor atividade da carpa. E aí O papel salto ali é mais uma carpa, né? Então, a gente pegou aqui também mais uma carpinha aí, ó. Igual eu falei, pessoal. O equipamento aí, né? Meio fraquinho, né? De iniciante mesmo, ó. Tá aí mais uma carpa jovem, tá? Quase o mesmo peso, né? Da outra. Beleza. Show. É... Bom, vamos tentar aqui novamente aí nesse spot, tá? Bom, fiz uma alteração aqui, pessoal. Coloquei ali, ó. Bola de massa, né? Pra gente tentar aí... É... Capturar aí a carpa de prata. Beleza? Bom, vale lembrar aí pra você que é novo no jogo. Sempre dá uma olhadinha nas espécies de peixes. Olhar lá as iscas aí preferidas dos peixes, tá? Então, pode bater com outras iscas também, né? Então, vale a pena aí também olhar essa dica aí que o jogo deixa, tá? Bom, estamos aqui, ó. Trazendo aí o peixão. Vamos ver. Opa, acho que é ela mesmo, hein? Pelo salto ali, acho que já é a carpa de prata. Olha aí, ó. Boa. Pesadinha essa daqui, hein? Opa! Tá aí, ó. Carpa de prata de troféu. Peixe bonitão também, né? Tá aí, ó. Carpa de prata de troféu, né? Show de bola. Muito bonito. Aí deu um quilo certinho, né? Ó, o dinheiro bom, tá, pessoal? Muito bom aí, né, pra esse peixe. O XP também bom aí, né? Principalmente pra quem tá iniciando. Vou deixar na tela aí pra vocês terem uma ideia, né? Pra quem aí é conta comum, tá? Bom, então é isso aí. Vou mostrar aqui o resumo da nossa pescaria aí, né? O resultado. Bom, vale lembrar também, pessoal, aqui um detalhe, né? Na loja do jogo é comprada aí todas as iscas aí naturais, né? Então você pode ficar tranquilo e comprar aqui se acabar, tá bom? É, vou mostrar aqui o cesto de pesca, né? Então capturamos todos os peixes aí, né? Sem soltar nenhum. Fora exatamente esse que eu peguei. O Tenka, né? A carpa espelho. Duas carpas espelho, né? Duas carpas jovens aí. E também a carpa de prata de troféu, né? Que é um peixe bom aqui, né? De XP. O Tenka, né, pessoal? Também é bom de XP pelo tamanho dele, né? É interessante. E também, né? Aí a carpa de troféu, né? Também a carpa de prata de troféu, quer dizer, também é bom, né? Então tá aí. É, bom. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Só pra dar uma ideia pra vocês aí quanto que a gente conseguiu de XP, né? De dinheiro aqui. Eu vou avançar aqui a próxima manhã, né? Vou clicar aqui, ó. Pra gente poder saber o resultado aí que daria, né? Se você viesse pra cá. Vou gastar 20 contas aqui, né? Pra poder avançar o dia, ó. Então tá aí, tá? Então, esse resultado do dia aí, só com esses peixes que a gente pegou, né? Se fosse numa conta comum, daria aí 283 de XP e 567 de dinheiro, tá? Já numa conta premium, né? Igual a minha que eu tô, né? Seria aí 425 de XP e o dinheiro de 851, tá? Então, boa. Capturado aí os peixes, né? Então, se atenta também ao seu cesto de pesca, né? Quanto mais peixes entrar, né? No seu cesto é melhor, tá? Bom, só um review pra gente finalizar aí, ó. Tá aí o spot do Peixe Tenka. Também da carpa de prata de troféu, tá? E tem também aí, né, os outros peixes aí que eu mostrei, né? Brema, entre outros, né? Tá aí também o Pardelha. Só dando um review aqui, né? Carpa Jovem, né? Pardelha dos Alpes. E aqui também é, né, um monte daquele peixe que eu mostrei. Os outros peixes aí que eu mostrei também durante o vídeo, né? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Quem não for inscrito no canal e quiser se inscrever aí, ficarei muito agradecido. Fica o meu convite, tá bom? Então a gente se vê aí numa próxima dica, pessoal. Quem gostou, deixe o seu joinha pra ajudar, tá bom? Valeu e até a próxima. Abraço! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.